De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje com o doutor Gustavo e o doutor Stefano. Gustavo, eu havia perguntado o seguinte, as várias características dos tipos de câncer, elas são aparentes ou diferem uma da outra? Na verdade, se essa pergunta fosse me feita 10 anos atrás ou 11 anos atrás, eu ia te falar que as células cancerígenas são muito parecidas. Hoje, com o advento dos exames de imunistoquímica e até mesmo de testes moleculares, a gente sabe que cada tumor tem o seu tipo específico. Antigamente, nós tratávamos todo mundo mais ou menos igual, porque nós não sabíamos disso. Hoje, nós conseguimos definir cada tipo de tumor, com cada característica específica genética e molecular, para que a gente consiga, sim, fazer um tratamento mais direcionado. Há um movimento agora em oncologia, chamada oncologia de precisão, em que a gente trata aquele indivíduo conforme as características do câncer dele, e não mais como uma população geral. O que diminui de maneira significativa a toxicidade do tratamento. Doutor, eu lhe perguntaria, fala um pouquinho sobre a radiologia. A radiologia, nesse contexto, né, Modesto, do paciente oncológico, ela é de suma importância. É uma forma de tratamento. Na verdade, é uma forma de acompanhar, de fazer o diagnóstico, né, tanto a gente suspeita do diagnóstico logo no início, quanto desse controle para saber se a doença, se ela diminuiu, ela aumentou ou se ela estagnou. Então, assim, é uma forma de... De fazer uma avaliação. Isso, exatamente. É tanto um diagnóstico da doença, quanto também um acompanhamento da doença. Então, o paciente oncológico, ele vai tanto fazer o diagnóstico, ou suspeitar desse diagnóstico, no exame de imagem inicialmente, na maioria das vezes, como é o caso, por exemplo, da mamografia, no caso do câncer de mama. É um dos métodos mais eficazes para se fazer essa detecção precoce do câncer, que é como nós falamos que é a melhor forma de se tratar o câncer, né, é você detectá-lo logo no início. E a radiologia, ela vai entrar no contexto de a gente estar tanto diagnosticando esse paciente, como no primeiro exame de mamografia. A mulher, às vezes, não tem um nódulo palpável, faz o exame, detecta-se um nódulo na mamografia. Por isso que nós falamos que é uma das piores doenças que tem, é a doença que não... é aparente. É a doença que não dá para perceber ela. E o câncer é uma doença silenciosa, né, mais ou menos isso? Exatamente. Esse é o grande problema do câncer. Existem vários cânceres que ele só vai dar algum sintoma, ou vai aparecer visualmente, quando ela já estiver muito avançada. Então, se você estiver sentindo alguma coisa... E quando começa o tratamento, a pessoa morre. Exatamente. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso daí. Então, o segredo estaria no caso de estar fazendo esses métodos de rastreio, que a gente chama assim, que são exames feitos em toda a população, para se detectar se existe o câncer ou não. A radiologia entra nesse momento para se fazer o diagnóstico, descobrindo se ele tem câncer ou não, faz o tratamento, faz a quimioterapia, faz todas as cirurgias, e a partir daí a gente vai controlando essa paciente. A gente brinca que é um casamento, porque a paciente vai estar voltando no médico para sempre, para sempre estar acompanhando essa doença, estar vendo se o tratamento foi eficaz, e ver se ao longo da evolução dela tem alguma célula que ainda ficou, que pode dar ainda uma recidiva do tumor. Então, é nada mais do que exames que a gente vai fazendo de forma seriada para diagnóstico e acompanhamento dessas doenças. O senhor recomenda a prevenção, um exame, vamos dizer, um check-up, de quanto em quanto tempo? Isso vai depender muito de cada doença e de cada tumor. A gente já tem vários consolidados, como por exemplo no câncer de mama, o caso da mamografia, nós temos aí no caso do câncer de próstata, que a gente faz a triagem, tanto com toque retal, por isso que tem que ir no urologista, esse toque retal ainda não foi extinto da triagem, e a dosagem também... É um exame eficiente? Com certeza, tanto eficiente, e ainda não tem nenhum outro método que substitua. Então, tem que se fazer o toque retal, quanto também fazer a dosagem sérica do PSA, que nada mais é do que uma molécula que fica no nosso corpo, que em alguns casos, quando você tem um câncer, essa molécula está aumentada. Então, para cada tipo de câncer, existe uma triagem diferente. Doutor Gustavo, o câncer pode aparecer a qualquer fase da vida? Em qualquer fase da vida. O câncer pode aparecer desde a infância a pacientes já com mães de 90, 95 anos. Por isso que os testes de rastreio, eles são recomendados rotineiramente. De um modo geral, nós pedimos para que todos os pacientes com mais de 35, 40 anos, tenham em dia seus exames, por exemplo, no caso da mulher. Mamografia, exame do colo uterino, colonoscopia após os 50, exames de rastreio geral com um clínico e com um pneumologista, e no caso do homem, além da colonoscopia e do PSA, é importante que homens com mais de 45 anos, na verdade, sejam acompanhados de perto com um urologista, para que se possa acompanhar a evolução da próstata desse paciente. Existe uma resistência muito dos homens à questão do exame do TOC. O que o conselho o senhor daria? Na verdade, a questão é muito cultural, difundida no Brasil todo ainda. Mas para o diagnóstico correto do câncer de próstata, é fundamental o TOC. O TOC, inclusive, ajuda o oncologista a definir qual vai ser o tratamento desse paciente. Muitas vezes nós temos tumores que, pelo exame de PSA e de biópsia, são de baixo risco, mas que ao TOC retal se apresentam com risco maior. Isso muda o tratamento, isso muda o caminho, às vezes, da escolha terapêutica desse doente. Então, o TOC retal é importante, o urologista que faz, e eu acho que todo homem com mais de 45 anos, precisa de pelo menos uma vez a cada dois anos, pelo menos, no urologista, para esse rastreio. Qual a importância para a Barreiras e para a Oeste da implantação dessa nova unidade de saúde? Com a implantação desse novo serviço, de suma importância, tanto para a Barreiras quanto para a região Oeste da Bahia, no sentido de que antes nós não tínhamos aqui em Barreiras nenhum oncologista, que é o médico que faz esse acompanhamento desse paciente, tanto a partir do diagnóstico, quanto também a partir desse tratamento, de planejar esse tratamento do paciente. Quanto o principal, na verdade, é o centro de quimioterapia. O centro de quimioterapia, Modesto, quimioterapia são ciclos de forma muito regulares, então vai depender de cada tumor, mas de uma forma geral é feito semanalmente, de três em três dias, mensalmente, enfim. Então, esses pacientes, eles tinham que se deslocar, não teria como se fazer esse tratamento quimioterápico aqui em Barreiras anteriormente. Então, nós passamos, nós vimos isso de perto. Hoje já faz aqui em Barreiras. Estamos inaugurando, a infraestrutura já está toda pronta, o nosso planejamento é que a partir de janeiro agora, janeiro de 2020, já começa a fazer todo o funcionamento. Na verdade, é um centro muito complexo, até por isso que Barreiras não tinha essa estrutura, porque nós tivemos que fazer adequações enormes, realmente existe toda uma estrutura, essas substâncias são substâncias que, para entender, se são substâncias, se são capazes de matar células, a célula cancerígena nada mais é do que uma célula do nosso corpo anormal. Então, essa substância, ela tem uma característica e a potência de ir lá e matar essa célula. Então, para se fazer a manipulação desse medicamento, para se injetar isso, a gente precisa de uma infraestrutura muito grande que dê muita segurança ao paciente. Esse é o grande X da questão, isso foi o que a Cotef investiu. Então, hoje na Cotef, a gente tem uma segurança muito grande de estar fazendo todo esse tratamento com a mesma expertise que a gente tem nos grandes centros. Nós não perdemos em nada para o que é feito em Brasília, em Salvador, em São Paulo. É a mesma medicação, é o mesmo centro, é a mesma forma de se injetar. Então, foi para criar todo esse vínculo de equipe multidisciplinar, de nutrição, de psicólogo, de toda essa equipe, para acompanhar esse paciente da forma mais segura possível, que a gente investiu e acabamos trazendo esse centro de quimioterapia, esse centro de oncologia, em parceria com o Dr. Gustavo, para justamente diminuir essa dor, diminuir essa dor do tratamento, essa dor de deslocamento, essa dor do paciente que às vezes não está bem. É um sofrimento, é um sofrimento. E a gente viu isso de perto. Tivemos muitas pessoas próximas a nós e a gente sentiu isso na pele. Não é só como um médico que eu estou falando, eu estou falando como um familiar de um paciente, como quem viu o sofrimento de perto. E câncer não é brincadeira. Então, se a gente puder, pelo menos, minimizar esse sofrimento, e a gente puder trazer isso para o paciente, uma coisa é o paciente fazer o tratamento em uma casa de um parente, em uma casa de apoio. Outra coisa é ele fazer o tratamento na sua própria casa, com o apoio do marido, dos filhos, da família. O índice de resposta ao paciente é muito maior. Eu perguntaria o seguinte, a quimioterapia se fala que é um tratamento doloroso, o paciente sofre muito. E o senhor falou aí que a quimioterapia vai lá na célula cancerígena e mata. E os outros órgãos não ficam comprometidos? Um dos grandes problemas hoje do tratamento é que uma quimioterapia, ela não sabe exatamente se é uma célula maligna ou se é uma célula, por exemplo, do trato gastrointestinal da medula. E aí, como é que funciona? Eventualmente, nós oncologistas temos o cuidado de fazer algumas proflaxias, tomar alguns cuidados para que isso não aconteça. Algumas vezes, quando eu faço quimioterapia, um paciente ou uma paciente que eu sei que aquele quimioterápico vai abaixar a imunidade daquele doente, eu já entro de maneira preventiva com medicações para que isso não aconteça. Então, hoje, com toda a segurança, eu falo que quimioterapia tem as toxicidades, tem os problemas, mas que, com certeza, com outras medicações, nós conseguimos controlar esses sintomas. Doutor, qual o principal fator de risco do câncer? Essa é uma pergunta que todos nós oncologistas fazemos. Não existe um só fator. O câncer é multifatorial. O fator que nós sabemos que influencia de maneira significativa a incidência do câncer é o tabagismo. O fato do paciente fumar aumenta em mais de 10 a 15 vezes o risco de ter um tumor, seja da orofaringe, seja do esôfago, seja do pulmão, até mesmo gástrico. Então, o cigarro é um grande fator de risco. Outro fator de risco é a obesidade. A gente sabe que pacientes com obesidade têm um risco aumentado de certos tipos de tumores, como, por exemplo, o câncer de mama. E os outros fatores têm um pouco relacionado com a alimentação, estão um pouco relacionadas com a exposição às substâncias tóxicas ao longo da vida. E o fato da população estar envelhecendo mais, o risco de câncer aumenta significativamente. O que é uma coisa boa, porque nós estamos envelhecendo com um custo. E esse custo a gente tem conseguido cobrir com a oncologia. A gente tem conseguido controlar isso daí. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado. Nós estamos falando hoje de câncer. Vamos ao nosso intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.